Uma mulher de 43 anos decidiu dar um basta numa relação amorosa de 5 anos após sofrer agressões do marido. O homem foi preso, o caso foi registrado na cidade de Peçanha. E o Miguel tem detalhes desse caso pra gente. O Miguel vai vir falar comigo sobre isso aqui. O Miguel, você vai me contar? É isso mesmo, Nico. De acordo com a polícia, o homem tem 46 anos. A polícia ainda informou que a mulher foi orientada a procurar o judiciário e solicitar uma medida protetiva. Mas mesmo assim, o ex-companheiro dela desafiava as autoridades, desobedecendo essas medidas. Ainda segundo a polícia, o homem teria ameaçado a mulher de morte e também os filhos dela, que são frutos de outro relacionamento. No entanto, após a justiça expedir alguns mandados, a polícia civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do suspeito e prisão preventiva. No entanto, foram recolhidos pelos policiais civis um aparelho celular, uma arma de fogo e algumas munições. Depois de todos os procedimentos, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. E a polícia orienta que as mulheres vítimas de violência doméstica denunciem os agressores. E a gente vai falar aqui os canais para denúncia. Além do 190, que é o da polícia militar, a mulher também pode entrar em contato com a central de atendimento à mulher, que é o telefone 180 e também tem o disque denúncia, que é o 181. Nico, está feita a explicação aí, viu, meu querido Miguel. A gente lamenta, sempre estão falando isso aqui, né, Miguel? Nossa, corriqueiramente. Esse número 180 é um específico, né, Jairão? É um específico, questão da mulher, 180. 181 já é o disque denúncia unificado. Também pode ligar o 190, né, também, é.